Fala minha galera do canal Emi Pereira E aí, como é que vocês estão? Beleza? Galera, começando mais um vídeo aqui Hoje eu estou na roça, já tem uma semana já Estou sentindo falta de eu aí, em Feira de Santana Galera, hoje eu estou aqui na roça Pode mostrar aí, Nenê, ó Pode mostrar aí, minha filmadora aí, profissional Aí Pode jogar pra cá, o cara que é bonito Galera, estou todo assim, até a camisa do UFS, né? Muitos motoboyes vão dar risada aí Pô, galera Hoje eu estou ensinando Como tirar semente de capim, galera Hoje eu estou aqui na roça, tirando semente de capim, ó Pra vocês verem, ó, não tem pedra não, viu? Você sabe o que é isso aqui? Sabe não? Isso aqui é semente de capim aqui, ó A gente tira pra revender, ó Aí, galera, você passa a máquina assim, ó Aí volta Encheu a boca do A boca do saco aqui, galera Aí vocês vêm aqui agora, ó Conseguem ver aqui, Nenê, ó Ó Vem, Nenê Vem, está toda perdida, vem Aí, galera, quando você encher, você vem pra cá Tá? Também que vocês estão vendo que é Nenê? Também que eu vou mostrar vocês Aí, galera Enchendo aqui, ó Isso aqui não está cheio Cheio assim, apilado, não, viu? Só está cheio Mas quando apilar, galera Mais ou menos ele está aqui, ó Porque ele é muito leve, ó O casco é muito leve, ó Mas é pra que vou tirar aqui rapidinho pra vocês verem Galera, se você não é inscrito no meu canal Se inscreva aí Tá? Sou motoboy de Feira Santana Gravo vídeo do iFood E agora eu estou gravando vídeo variado Tá? Deixa eu mandar um abraço aqui Pra Lana Coves Um abraço pra você aí E seus filhos Que gostam do vídeo da Negona, né? Tem um vídeo deles aí dançando no meu No meu Instagram Tá? Se vocês não é Não me seguem no Instagram Me segue lá M. Pereira A Underline, né? Underline Feira, viu, galera? Aí, galera Ó, está vendo que cheio? Consegue ver aí, Nenê? Ó Baixou, ó Ixi, até a calça rasgou Aqui, ó Aqui, galera Vai botando e vai apilando, ó Tá vendo que ele desceu um bocado, ó Galera, um quilo desse aqui Tá custando na média de quatro reais aqui Tem gente que paga cinco Mas é muito difícil Então, se dez quilos desse aqui Dá quarenta reais, né? Vamos aqui apilar, viu, galera? Neste tanto eu mostro pra vocês aqui Apilando aqui Como é que vai ficar, viu? Galera, agora eu vou apilar aqui o saco aqui Viu? Deixa eu dar uma apiladinha aqui pra vocês Vê aqui Só vai apilar um pouco, né? É melhor apilar o outro, né, Nenê? É melhor apilar o outro O outro que já está seco Olha Dá uma apiladinha nesse aqui pra vocês verem Enche o canto dele aí, ó, Márcio Enche o canto aí, ó É Você vai apilando assim, ó Pra ele poder pegar mais capinho Ficar apilado E peso E pesar mais Um bocado de gente bota pedra, viu? Não tem risada não, menina Um bocado de gente bota pedra Pra ficar pesado Aí quando vai vender Aí quando o dono compra E vai jogar semente Tá cheio de pedra Pesar mais Pesar mais Pesar mais Já tô com a mão doendo Sem costume Por causa da máquina Fez até calo já Eu bota o pé assim Vou poder apilar mais Vou poder apilar mais Na pedra Aí, galera, ó Apilou daquele tanto aí, ó Tá vendo? Prontificou Aí nós temos que chegar, ó Tem que botar mais Vai indo Vai indo Vindo aqui Gente, tô atindo a roça Tirando semente de capinho E a chinerai tá livre A chinerai tá livre Quem disse que minha chinerai Não aguentava andar 200km Andou, viu? O motor tá batendo certo Só o marcador Que tava marcando errado Quando tá no 40km Ela tá no 60km Aí colocando aqui Não anda Cuidado pra não derramar E assim se vai Se vai E essa aqui é limpa, viu? Tem umas que é toda suja, ó Essa aqui é limpa Essa aqui é boa Semente boa aqui, viu? 4 reais do quilômetro Aqui tá Nós tira na roça das pessoas Do dono mesmo E vende o dono mesmo 4 reais De novo Poder pesar mais Aí uma dobra, ó Hã? Coisa essa dobra aí Enche Sim Mete o... Tá saindo aqui? Não, tô saindo não Bora Bora, galera Quando o saco estiver cheio, galera Eu mostro pra vocês, viu? É isso aí Vai lá, neném Enche o saco Não Vai lá, neném As pessoas querem ver, neném E nada Vai, neném Eu não Então vai de costas aqui Ninguém vê seu rosto, não vá Eu não falo nada Pronto, não fala nada Você não fala nada Isso A cunha, neném A cunha, neném Deixa eu ver, neném Mas você não tem força não Ei, mulher ré Trabalhadeira ré Aí trabalha Tudo de bota Chapéuzão na cara É isso aí, galera Vamos aqui na roça Pra vocês verem aqui, ó Certão Só que tá verde, né, galera Aí, galera Esse é o semento de capim aqui Quando Porque aqui vai ficar tudo seco, galera Tudo seco Seco, seco mesmo Aí quando vem as trovoadas Essas pessoas que tem esse capim aqui, ó Pegue Joga Pra poder nascer esses aqui, ó Pra poder nascer, né O capim bufo Aqui, ó Vambora Galera Aqui, ó Enchemos dois sacos, ó Pra vocês verem, ó Vamos aqui E botar aqui, ó Tá vendo? Enchemos dois sacos E agora vamos pra casa Enchemos dois sacos aí, neném Neném? Enchemos Tá apilado? Tá, bem apilado Quer mandar um abraço? Ei, Márcio Enchemos Galera Como vocês viram aí, né Como tirar semente de capim Ô, Márcio É nojento Olha, ó Não tá conseguindo amarrar não, viu Tem pedra, neném? Não, né Não Que não é Como botar pedra em capim Ué Ué, quase caga Galera Se vocês gostaram desse vídeo aí Como tirar semente de capim na roça Vocês deixem seu like aí Compartilhem, viu Ih, mas tô moreno Parecendo Rapaz Tô queimado Tá parecendo que eu tô na praia, viu Se perguntando onde é que eu tava Eu vou dizer que tava na praia Isso aqui, ó Minha praia aqui, ó No meio do mato, ó Aqui é o pão de buzeiro Galera Finalizando esse vídeo aqui Se vocês gostou aí Deixe seu like Seu comentário Tá Emi Pereira do canal Esqueci de soltar a vinheta, né Mas não tem nada não Galera A semana que vem com feita Eu já tô em Feira de Santana Fazendo entrega da Ami Flash aí Será que a cena já foi bloqueada? E no iFood Só kit de De O kit do álcool em gel, né Que nada Só pega o dinheiro Galera Um abraço aí, galera E até o próximo vídeo